Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo para a nossa aula, a continuação da tabela periódica. Nós falamos e tem alguns assuntos que nós vamos reforçar e outros que nós não falamos. Na aula passada, nós falamos de lei periódica, de períodos ou séries, de famílias, grupos, dos metais, dos ametais, dos gases nobres. Nós iremos reforçar esse assunto e não falamos de eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, raio atômico, eletroafinidade e densidade. Na realidade é o seguinte, a lei periódica, as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Na tabela, os elementos estão arranjados horizontalmente, que nós falamos, em sequência numérica de acordo com o número atômico. Então você começa do 1 até o 18 ali na tabela, lembrando que os lantanídeos e actinídeos que estão na 6 e na 7, eles são classificados abaixo. Mas fazem parte dessas colunas e dessas famílias. O resultado do aparecimento de sete linhas horizontais ou períodos. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas ou letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Os elementos são representados por letra maiúscula, seguida de minúscula é sempre o mesmo elemento, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Os símbolos são de origens latina, nós não tínhamos falado isso. Então, no português, o sódio, no latim, era o nato, que é representado por Na, que é o símbolo do sódio. O potássio é calium, que é o K. O enxofre é sulfúr, que é o S na tabela periódica. O fósforo é o fósforos, que é o P. E o ouro, que é aureum, que é AU. Então, o símbolo, à medida em que você for trabalhando com a tabela periódica, você vai se familiarizando. Os períodos ou séries são as filas horizontais na tabela periódica. São em número de sete e indicam o número de níveis ou camadas preenchidas com elétrons. Aí nós vimos que cada fila está relacionada a um período, que é o nível que nós falamos, que cada nível comporta um número máximo de elétrons. Nós vimos lá que as camadas é K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas comporta um número de elétrons. Então, aqui nós temos a tabela. Os níveis de cada um, são sete os níveis, lembrando que Lantanídeo e Actinídeo é P e Q. As famílias ou grupos, são as colunas verticais da tabela periódica, em um grupo ou família. Encontra-se elementos com propriedades químicas semelhantes, Então, na família, os elementos têm propriedades químicas semelhantes. Para os elementos representativos, o número do grupo representa o número de elétrons da última camada. A última camada é a camada de valência. Então, para os elementos representativos, o número de elétrons vai representar na última camada, na camada de valência. Tenho a tabela. Então, nós temos as camadas ou níveis, lembrando que, por exemplo, se ele está na 1A, ele tem na camada de valência, ele vai ter 1 elétron na última camada. Então, todos da 1A vai ter 1 elétron na última camada. Todos da 2A, 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Ele pode ter, por exemplo, 4 níveis ali, o último vai ter 1 elétron. E eu disse para vocês que tem livros e autores na aula passada, que ao invés dele trabalhar como 1A, 2A, hoje aí o PAC, que é quem regulamenta a química, ela orienta que seja trabalhado direto, né? 1, 2, 3, até o 18. Então, nós vamos ver cada um. Falei com vocês na aula passada também que existem famílias que recebem nomes especiais e outras não. Então, a 1A, a 2, aí direto, até o 18, que a gente trata também 1A, 2A e no 3, ali a 3A, 4A. Então, a 1 são os metais alcalinos, a 2, alcalinos terrosos. As que não recebem nomes especiais, aí é o grupo do boro, que é o primeiro elemento, o grupo do carbono, que é o primeiro elemento, aí você tem o grupo do nitrogênio, e aí você tem os nomes especiais, onde está o oxigênio, que é o calcogênio, onde está o bromo, que é o halogênio, e a última, os gases nobres. Esses elementos do centro da tabela, nós chamamos de elementos de transição, e esses que não são de transição, são os elementos representativos. A representação dos metais, como é que, se eu fosse representar só metais na tabela periódica, como é que ficaria? Desse jeito aí, essa parte vermelha é a representação dos metais. Os metais são eletropositivos, porque eles têm tendência a perder elétrons, então eles vão formar, os metais vão formar sempre lá os cátions que nós vimos na perda de elétrons, e isso nós vamos entender melhor quando formos tratar de ligações químicas. Nós falamos na aula que os metais, a maioria está no estado sólido, exceto o mercúrio, e isso nós estamos tratando a temperatura ambiente. Se a temperatura for maior do que a temperatura ambiente, se você tiver aí a 80 graus, a 500 graus, aí você vai ter a maioria dos metais líquidos. Ele tem um brilho característico, quando ele é polido, são duros, tanto é que a gente usa eles para várias finalidades, inclusive para fios, são maleáveis, a gente consegue fazer lâminas com os metais, são bons condutores de calor e de eletricidade. Os ametais, se fôssemos representá-los na tabela, seria essa parte azul. Os ametais, eles são eletronegativos, ou seja, eles tendem a ganhar elétrons. Eles são quebradiços, eles são opacos, formam compostos covalentes, moleculares, que aí isso nós vamos entender quando falarmos de ligações químicas. Quando falarmos de ligações químicas, você vai entender composto covalente, composto iônico. São péssimos condutores de calor e de eletricidade, com exceção do carbono. Na realidade, os ametais, a gente usa eles mais como isolante térmico, porque como eles são péssimos condutores de calor, então eles são usados como isolantes térmicos. Os gases nobres, a representação deles na tabela, é ali naquela parte, marronzinho. Eles formam moléculas monoatômicas. Eu disse para vocês na aula passada que na natureza você encontra os elementos em forma de liga. Tanto é que um minério de ferro, você não extrai só o ferro, você retira o ferro e outros metais que estão ligados ao ferro. Porque os elementos não têm essa estabilidade, então eles tendem a buscar estabilidade. No caso dos gases nobres, eles são estáveis. Então eles são encontrados na natureza só o elemento ali, no caso do hélio, do neônio, do argônio, do criptônio. Então esses gases são encontrados sem estar misturado com outros gases. Agora eles podem fazer ligações em condições especiais, eles podem sim. Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e randônio são os gases nobres. Então um resumo aqui de metais e de ametais dos gases nobres. Metais, ametais e os gases nobres na tabela periódica. São elementos líquidos, no caso da tabela, nós temos o mercúrio e o bromo. São gases, aí nós temos os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio. Nós temos o cloro, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o hidrogênio. E os demais são sólidos. Então na tabela periódica, esses são os gasosos, líquido você só tem os dois ali, e o resto, mais de 90% da tabela, os demais elementos estão no estado sólido. Nós falamos também dos cisurânicos, os elementos artificiais, dizer menor que 92. E falamos dos transurânicos, que são os elementos que têm o número atômico maior do que 92. Lembrando que os naturais, eles são encontrados, eles são, como o nome diz, naturais na natureza. Já os outros são artificiais, são feitos em laboratório. E os transurânicos, que são esses elementos artificiais, feitos em laboratórios. Eles são naturalmente também radioativos, é uma questão interessante para a gente falar. Quando nós falamos de propriedades periódicas, nós estamos falando de algo que se repete de acordo com a coluna, com o nível, com as famílias. Então nós temos eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, raio atômico, eletroafinidade e densidade. Então, eletronegatividade, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Então os ametais têm essa capacidade de atrair elétrons, eles ganham elétrons. Como é que você sabe sobre essa capacidade? A tabela periódica, ela prevê isso, ela varia da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Como os gases nobres são estáveis, então eles não ganham e não perdem, eles têm uma estabilidade. Já os outros elementos todos tendem a ganhar ou a perder elétrons. Então a eletronegatividade são os elementos que têm capacidade de ganhar. Quem tem capacidade de ganhar é os que mais têm capacidade de ganhar elétrons, os ametais. Como é que fica isso na tabela? A seta. Lembrando que ali você está excluindo a última camada que é a dos gases nobres. Então ela tende, quem tem a maior capacidade de ganhar elétron, vai ser o primeiro elemento que tiver na seta. Vai ser o mais eletronegativo. Então os mais eletronegativos, a gente costuma dizer que é o Fon, é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Mas você tem outros, você tem o cloro, que é um elemento muito eletronegativo, tem o bromo, tem o iodo. Mas o mais eletronegativo é o flúor, que tem mais capacidade de atrair para ele o elétron. Então ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então ali vai estar o elemento mais eletronegativo, excluindo os gases nobres. Lembre-se, lembre-se sempre que os gases nobres, eles têm estabilidade. Eletropositividade ou caráter metálico, é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Então veja bem, os ametais têm capacidade de ganhar elétrons, os metais têm capacidade de perder. Com isso, nós buscando a informação nossa das aulas anteriores. Os ametais vão formar íons, no caso aí, ânions, porque eles vão ganhar elétrons. Vão ter sempre carga, quando ganhar elétrons, terão sempre a carga negativa. Os metais tendem a perder elétrons, então eles vão formar cátions. Então vão ter sempre a carga positiva. O interessante da química é isso, que um assunto vai complementando o outro e à medida em que você vai estudando, você vai compreendendo melhor o assunto. Então no caso aqui dos ametais, nós vimos que eles tendem a ganhar, os metais eles tendem a perder. Então os ametais nós vimos que ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, com exceção dos gases nobres. Aqui, de baixo para cima, aqui exclui também os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres não são estáveis, então eles não têm tendência nem a perder e nem a ganhar. Olha que interessante, dos ametais é o contrário, da esquerda para a direita, de baixo para cima, aqui é de baixo, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então quem que é o elemento? Lá nós vimos que o flúor é o mais eletronegativo, aqui no caso o franco é o mais eletropositivo, é o que mais tem capacidade de perder elétron. Quando a gente fala de ganhar, a gente está falando de formação de ânion, quando a gente fala de perder, a gente está falando de formação de cátion. Potencial de ionização. É energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando em um íon gasoso. O elétron varia como a eletronegatividade inclui os gases nobres, a segunda ionização requer maior energia que a primeira e assim sucessivamente. O que é que na realidade é o potencial de ionização? É a questão de quando, que é a energia que você precisa para retirar um elétron de um determinado elemento. Esse elemento, os elementos eles ganham ou perdem elétron. E você não consegue, tem elementos que para você retirar esse elétron, precisa de ser empregado uma certa energia. Aí nesse caso aqui, se você quiser retirar um elétron de um gaso nobre, vai conseguir. Como ele é estável, você vai gastar uma quantidade maior de energia. Quando ele é instável, você precisa de menos energia. Sempre, se você tirar um elétron, para tirar sempre o segundo, você precisa de mais energia do que a da primeira. Então, ó, potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar o elétron, ele cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, qual elemento que você precisará de mais energia? O hélio ali. Certo? E raio atômico? Como é que é a questão do raio atômico? O que é o raio atômico? Raio atômico é a distância que vai do núcleo, você mede essa distância do núcleo, do átomo, até o elétron mais externo. Então, isso é para todos, aí inclui o gás nobre. Então, você vai pegar do núcleo ali, até a última camada dele, esse é o raio atômico do elemento. Como é que é o raio atômico? Quem tem os maiores raio atômico? Como é que cresce a questão do raio atômico? Mesma coisa. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. O frâncio aqui tem também o maior raio atômico. Então, nós também podemos dizer que os metais têm os maiores raio atômico. E eletroafinidade. Energia liberada quando um átomo recebe um elétron, afinidade eletrônica, varia com potencial de ionização, não inclui os gases nobres. Então, nessa questão, você só tem que tomar cuidado com o que não inclui os gases nobres. O que é que não inclui os gases nobres? Eletroafinidade, eletropositividade, isso não inclui os gases nobres, porque eles são estáveis. Agora, quando você for falar de retirar elétron, aí tudo isso inclui os gases nobres. Como é que ele cresce na tabela? Da esquerda para a direita, também de baixo para cima. Excluindo ali os gases nobres, que é a última coluna ali. Certo? E a densidade? É a razão entre a massa e o volume do elemento. Varia das extremidades para o centro, de cima para baixo. Quem tem as maiores densidades são os elementos que estão no centro ali da tabela. Esses são os elementos mais densos. O que é densidade? Massa sobre o volume. Quando você tiver maior massa, no menor volume. Então, os elementos que tiver menor volume, como a maior massa, são os elementos mais densos. Certo? Na extremidade, de cima para baixo, você tem os dois elementos que são os mais, que tem a maior densidade. Então, eletronegatividade é da esquerda para a direita, eletropositividade da direita para a esquerda. Lembrando que na eletronegatividade é da esquerda para a direita, de baixo para cima, e na eletropositividade é o inverso, é de cima para baixo. Então, eletronegativo, você exclui tanto a eletronegatividade quanto a eletropositividade, você vai excluir ali os gases nobres. O mais eletronegativo é quem tem mais capacidade de ganhar elétrons, que é o flúor. O mais eletropositivo é quem tem mais capacidade para perder o elétron, que é o frâncio. Com isso, nós concluímos o assunto de tabela periódica. Esse assunto teórico, esse é um assunto que precisa de você dar uma lida. Nós faremos depois alguns exercícios sobre esse assunto, mas esse assunto teórico, o fato de ler é bem simples. espero que tenha sido bom para vocês, estaremos aí, nos veremos em outras aulas. Um grande abraço para todos vocês.